Atenção para o top de 5 segundos Venham conhecer a festa literária Mais uma vez a maior festa literária de Hortolândia tomou conta do parque socioambiental Irmã Dorothy Stang no Jardim Nossa Senhora de Fátima A segunda edição do Literalendo, uma grande festa de incentivo à leitura, teve como tema, por uma alfabetização de bons sentimentos O evento contou com apresentações musicais de crianças e estudantes da rede municipal, contação de histórias e participação especial de artistas como Zé Vitor João e Renan Quérido Durante o Literalendo o público ainda pôde conferir a abertura da exposição Máscaras Africanas, Arte, Cultura e Ancestralidade Hoje a gente está conhecendo essa área aqui que a gente não conhecia, daí eu estou mostrando para ela Ela fala, olha, está vendo? Existe mais histórias sobre pessoas afrodescendentes Daí eu estava até explicando para ela sobre aquele livro ali que falava algumas traduções, né? De algumas coisas que a gente já tem na nossa vida, porém ela não sabe o significado Ela tem mais interesse quando ela vê assim e fala, nossa mãe, olha, tem um livro que tem uma menina afrodescendente Uma menina pretinha, que ótimo Então ela se interessa mais por essa leitura cada vez mais em relação a isso, entendeu? Porque ela está vendo que ela está sendo representada de alguma maneira Além da presença da Feira da Economia Solidária, Ecozol, com as barracas de alimentação e artesanato No palco principal, mais de 8 mil pessoas se reuniram para cantarem juntas os principais sucessos de dois artistas Que até hoje marcam diferentes gerações, a dupla palavra cantada Para deixar tudo ainda mais especial, não poderia faltar a tradicional distribuição gratuita de mais de 26 mil livros infantis Para todas as crianças e estudantes da Rede Municipal de Educação O Literalenda é uma ação da Prefeitura por meio da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia Que tem como objetivo promover a prática e o incentivo à leitura Música Música